Apesar de ser considerado um dos países mais pobres da Europa, os edifícios estão extremamente bem conservados. Você pode ver aqui um pouco, inclusive em inglês. Antigamente, por esses países era muito difícil você conseguir informação em inglês. E eles estão se adaptando, veja, aqui não há pichações. Aqui é a cervejaria mais importante deles. E veja que bonito está essas árvores já, as folhas caindo, chegando o inverno. Eu gosto muito de viajar no outono, as paisagens são bem bonitas. Vejo o caminhão da cervejaria chegando para abastecer. E Saraevo me surpreendeu. Agora já está tocando ali o momento da reza, né? Vamos mostrar mais de perto. E. 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 Tchau, tchau.